Olá pessoal do 100% Motor, estamos com o Valdecir, a raiz aqui, com essa raridade, essa Kombi, comemorativo de 55 anos da mesma, e vai dar algumas informações para nós sobre a Kombi. É isso aí pessoal, nós estamos aqui novamente para falar da Kombi, segmento Volkswagen, que completou 55 anos de produção aqui no nosso país. A Kombi também é um carro muito querido, e é um carro inédito em todos os aspectos, até mesmo porque não houve nenhum veículo que permanecesse tanto tempo em produção. É um marco na indústria automobilística brasileira e na indústria automobilística mundial. Esse carro, apesar de nós termos tido evolução em vários veículos, a questão de tecnologia embarcada, evolução dos carros, mais conforto, mais qualidade, a Kombi veio se adequando, veio se adequando, e hoje está aí uma senhorona enxuta, e ainda vende, campeã de vendas. Agora, a Kombi também é uma paixão, não é isso? E ela está entrelaçada com a história do nosso país. Nós podemos citar vários fatos em quais a Kombi participou no nosso país. Um desses fatos mais marcantes foi a Fundação de Brasília, onde nós tivemos uma grande carreata para poder fazer a inauguração de Brasília. Muitas Kombis, centenas de Kombis estiveram por lá, e foi um registro maravilhoso do nosso Distrito Federal, não é isso? Agora, existe um detalhe interessante nas nossas Kombis, elas também foram utilizadas para o trabalho. Então, nós estamos acostumados a lembrar aquelas velhas lembranças de infância. Ah, porque meu avô tinha Kombi, meu pai tinha Kombi, transportava pessoas, transportava alimento, não é isso? E também era utilizado na feira para vender caldo de cana, para vender pastel, para fazer transporte de pessoas. Até hoje, nós temos a Kombi Escolar, onde carregam muitas crianças também. E, enfim, a Kombi também faz parte da vida e da história do brasileiro. Tinha também até Kombi, de rolão de vidas boas, que é idêntica à sua, só que era um traçado 4x4, isso na época de 70. É, exatamente, a Kombi 4x4. Muito bem lembrado, Finardi. Maravilha. A Kombi 4x4, ela tinha um acionamento embaixo do banco do motorista. Havia uma roseta, onde nós virávamos essa roseta e ela entrava o sistema autoblocante, porque as nossas estradas, elas eram sem pavimentação, não é? Então, para você não ficar encalhado com a Kombi, você virava aquela roseta, acoplava esse sistema e ia embora. Nós tínhamos também a Kombi 6 Portas, onde também foi utilizado para carregar pessoas. Havíamos a Kombi 6 Portas Taxi, um detalhe que muita gente não sabe. Essa Kombi 6 Portas, ela foi produzida apenas no Brasil. Às vezes, nós vemos algumas reportagens na Europa, na Alemanha, em especial, que você vê lá uma Kombi 6 Portas, só que ela é originalmente brasileira. Isso foi feito justamente para suprir a falta de transporte público que nós tínhamos na década de 60, aqui no nosso país. Então, eram utilizadas essas Kombis Luxos, especificamente, para carregar pessoas. E nós tínhamos também a Kombi Standard. A diferença da Luxo para a Standard é que a Standard era uma cor só e a Luxo era duas cores, com a parte interna completamente forrada. Mecanicamente, na parte de suspensão, a Kombi Luxo tem uma angulação e uma têmpera do facão diferente, que proporciona um conforto mais gostoso. Agora, a Kombi Standard já é mais dura, já é mais para peso, né? E, enfim, aguenta muita carga. É isso aí, pessoal. Essa história não termina por aqui. Você que é telespectador do 100% Motor e combina conosco, tá ok? Nós veremos mais no próximo programa sobre essa grande paixão brasileira. Um grande abraço a todos vocês. É com você, Thaís.